Alexandre de XRE300 Estamos passando aqui por Paulo Afonso, Bahia Logo a frente vamos cruzar a ponte que cruza o rio São Francisco É um cânion bem caprichado Aproveitando para deixar um salve para o amigo Vaja E para o Diego Motovlog, que são da Bahia Aqui fica a usina hidrelétrica de Paulo Afonso da CHESP Aqui a divisão Alagoas Bahia Olha a brincadeira Olha lá a usina É aqui o Vale do São Francisco Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Alexandre de XRE300 Vem de Camaragibe para cá Camaragibe Pernambuco Aqui é Paulo Afonso galera Show de bola Vou encerrar o vídeo aqui Valeu Fui Tchau 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 Tchau